O atual campeão, enfim, respirou mais aliviado ao vencer o grande rival em Curitiba. Na Arena da Baixada, é o Atlético que sai na frente. Kleber recebe de Alex Mineiro e solta a bomba, sem chances para o goleiro. 1 a 0. Precisando dos três pontos, o Curitiba tenta a reação, mas tem um jogador expulso. E aí fica difícil. Melhor para o furacão que fatura o Atlético e arranca rumo à classificação. O coxa, em décimo segundo, é o melhor na tabela. O Atlético, atual campeão, tem o mesmo número de pontos que o rival e ocupa o décimo quarto lugar. A gente busca disso aí, conseguimos. Agora é procurar ter tranquilidade, tem muito jogo difícil contra a equipe do Grêmio lá. Vamos procurar somar os três pontos lá. Nós descuidamos atrás, eles tiveram chance de fazer gol no segundo tempo, nós também tivemos. E, mais uma vez, se decide um clássico no detalhe. Falta equilíbrio, não podíamos ter, principalmente emocional, não podíamos ficar com o jogador a menos um clássico.